Música 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 Eu, eu lhe desmã-n amã, Cê farã tine me dô, Eu toque tine sã. Foc, fogui-ma ne-n piem, N-are-o, cã-te-a-s, Cã-tô-ne-me-o, cã-tã. Cine, rica, não puxin de mine, Cã-te do pã-tine, Cã-o se ia, cã-tã-n rã. Cine, rica, não puxin de mine, Cã-te do pã-tine, Cã-te do pã-tine, Cã-te do pã-tine, Cã-te do pã-tine, Bem-vindo! Bem-vindo! Música 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 Música